Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 3x² menos 2x menos 21 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo eu vou utilizar a estratégia tradicional de determinar os coeficientes, calcular o valor do delta e depois calcular o valor de cada uma das possíveis raízes. Os coeficientes normalmente a gente indica por A, B e C. A gente usa a letrinha A para representar o coeficiente do termo em x². Neste caso, este coeficiente é o número 3. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, B vale menos 2. E C corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 21. Muito bem, professor. Até aí é fácil. Qual é o próximo passo? O próximo passo que nós vamos dar é calcular o valor do delta. Professor, mas eu não lembro como é que a gente calcula o delta. Eu estou aqui para te ajudar. O delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Ah, professor, por isso que o primeiro passo é determinar o valor do A, do B e do C, né? Exatamente. Vamos lá! Para calcular o delta associado a esta equação do segundo grau, vamos começar fazendo o seguinte. Aqui nós temos B². Nós sabemos que B vale menos 2. Então, eu vou escrever aqui menos 2 entre parênteses, já que é um número negativo, né? Menos 2 ao quadrado, ok? Em seguida, eu vou repetir esse menos 4 aqui, que é da fórmula, ele sempre aparece. E ele aparece multiplicando o valor do A, que neste caso aqui é 3. E a gente também deve multiplicar pelo valor do C, que neste caso é menos 21. Como ele é negativo, eu também vou escrever entre parênteses. Prontinho! A gente substituiu cada letrinha pelo valor correspondente. Como o B era um número negativo menos 2, ao substituir eu coloquei entre parênteses. Como o C era um número negativo menos 21, ao substituir eu coloquei aqui entre parênteses. Agora, tudo que a gente precisa fazer é calcular o valor dessa expressão numérica que aparece aqui do lado direito. Vamos começar pela potência. Aqui nós temos menos 2, assim, entre parênteses, ao quadrado. Menos 2, assim, entre parênteses, ao quadrado, é uma multiplicação com dois fatores repetidos. E como a gente tem os parênteses, a gente vai repetir tudo, inclusive o sinal de menos. Então, isso é menos 2 vezes menos 2. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, menos 2, entre parênteses, assim, ao quadrado, é igual a mais 4. Só que esse mais aqui eu nem preciso escrever. Eu vou escrever apenas 4 bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Menos 4 vezes 3 é igual a menos 12. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Eu ainda tenho que multiplicar por esse menos 21. Ok? Eu copiei aqui o menos 21 de novo. Você pode até ter vontade de fazer 4 menos 12, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. E esse 4, professor, você vai apenas repetir. Agora a gente vai multiplicar aqui, ó. Menos 12 vezes menos 21. Na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é positivo. Professor, e 12 vezes 21, quanto que dá? 12 vezes 21 é igual a 252. Vamos anotar bem aqui. Lembrando que colocamos o sinal positivo, pois na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Deixa eu apagar essa continha aqui. Agora sim, falta só um passo para calcular o valor do delta. 4 mais 252 é o mesmo que 252 mais 4, isto é, 256. Professor, quer dizer que o valor do delta associado a esta equação do segundo grau é 256? Exatamente. O delta também é chamado de discriminante, ok? Beleza, professor. Qual é o próximo passo? O próximo passo para calcular os possíveis valores para x é utilizar a famosa fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. E como é essa fórmula, professor? Você escreve um traço de fração assim, você vai escrever aqui, ó, o oposto do valor do b, uma vez você vai somar, outra vez você vai subtrair a raiz quadrada do delta. E no denominador, professor? No denominador vai aparecer o dobro do valor do a. Professor, quer dizer que esta fórmula é conhecida como fórmula de Bhaskara? Sim, também é conhecida como fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Como é que a gente aplica, professor? Da seguinte maneira, observe. Aqui onde tem menos b, a gente vai pensar assim, é o oposto do valor do b. Neste caso, o b vale menos 2. Qual é o oposto de menos 2? Professor, é mais 2, que a gente pode escrever apenas 2, né? Exatamente. Uma vez a gente vai fazer a conta com o sinal de mais aqui, outra vez com o sinal de menos. Em seguida a gente vai escrever a raiz quadrada do delta, por isso que a gente calcula o delta aqui, né? Qual que é a raiz quadrada de 256? Professor, eu não sei. Olha, é um número que ele vezes ele mesmo dá 256. Um número que ele vezes ele mesmo dá como resultado 256. Professor, mas eu não sei que número é esse. 10 vezes 10, quanto que dá? Ah, professor, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 10? Professor, é maior do que 10. Se você fizer um teste, você vai ver que 12 vezes 12, se você multiplicar num cantinho, dá 144. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 12. Se você continuar fazendo testes, você vai ver que 15 vezes 15 é igual a, sabe quanto? 225. Professor, está chegando cada vez mais perto. Fazendo testes, você vai observar que 16 vezes 16 é igual a 256. Isso significa que a raiz quadrada de 256 é o número 16. Lembrando que a raiz quadrada é sempre um número positivo, tá? Ah, professor, então a raiz quadrada de 256 é 16, pois 16 é positivo e 16 vezes 16 dá 256, né? Exatamente. Então, você vai escrever aí 16, né, professor? Isso, uma vez eu vou somar com 16 e outra vez eu vou subtrair. Professor, quer dizer que para poder resolver a equação polinomial do segundo grau, é bom que a pessoa saiba a raiz quadrada, né? Exatamente. Raiz quadrada a gente começa aprendendo no sexto ano. Professor, no denominador aparece o dobro do valor do a. Neste caso, como o a vale 3, o dobro de 3 é 6. Você vai escrever 6 aí, né? Exatamente. Neste caso, teremos duas soluções diferentes. Uma que eu vou chamar de x1 e outra que eu vou chamar de x2. Uma delas quando eu somar com 16 e outra quando eu subtrair com 16. Entendi, professor. Qual você vai fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro essa daqui, que é somando. Acompanhe. 2 mais 16. Professor, 2 mais 16 é 18. Então, eu vou escrever 18 aqui em cima. E o denominador é quanto? 6, né? Isso. A segunda solução, professor, vai ser quando você subtrair, né? Vamos lá. 2 menos 16. Mais 2 menos 16. Aí dá menos 14, professor. Eu dou o sinal daquele que tem o maior valor absoluto e subtraio, né? Exatamente. Por isso que o sinal ficou de menos aqui. Beleza, professor. E o denominador é 6, né? Isso, ó. Do mesmo jeito. Professor, já terminou? Bom, a gente encontrou as soluções, mas normalmente é bom que a gente escreva o conjunto solução. Desse jeitinho aqui. No conjunto solução eu vou colocar as soluções que a gente encontrou. Essa primeira solução aqui, 18 sextos, é uma fração aparente. Como assim, professor? Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. Quanto é 18 dividido por 6? É 3, professor. 18 dividido por 6 é igual a 3. Então, 18 sextos é uma fração aparente porque corresponde a um número natural 3. Beleza, professor. Então, 3 é uma das soluções. Professor, e menos 14 sextos? Bom, esse menos a gente pode colocar na frente da fração. Beleza, já coloquei. E a gente ainda pode simplificar. Tanto o 14 como o 6 são divisíveis por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Peraí, professor. Você está dizendo que menos 14 sextos é uma fração equivalente a menos 7 terços? Exatamente, igual a gente aprendeu no sexto ano. Beleza, professor. A gente teve esse trabalho todo, mas a gente encontrou o conjunto solução. O que isso significa? Significa o seguinte. Se você vier aqui nessa expressão do lado esquerdo da igualdade e trocar a letrinha x aqui e aqui pelo número 3, você vai obter uma expressão numérica cujo valor realmente é igual a zero. Ou se você vier aqui do lado esquerdo dessa igualdade e trocar a letrinha x aqui e aqui pelo número menos 7 terços, você vai obter uma outra expressão numérica, mas cujo valor também vai ser igual a zero. Agora, se você trocar a letrinha x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 7 terços, que não seja 3, o valor da expressão numérica não vai ser zero. É por isso que o conjunto solução é formado apenas por menos 7 terços e 3. Interessante, professor. Para que isso serve? Saber resolver equações polinomiais do segundo grau pode ser muito útil para que você desenvolva seus conhecimentos de física, para que você estude movimentos, ok? Ah, legal, professor. Quer dizer que equação polinomial do segundo grau tem aplicações na física, né? Exatamente. E também em outras áreas. Esse é só um exemplo. Legal, professor. Acho que estou começando a aprender. Se você já está começando a aprender mesmo, então deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando para aprender de verdade, eu sugiro que você resolva essa equação polinomial do segundo grau aqui. 2x² mais 6x menos 8 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resolução. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus